Estou até para ser controlado Não foi? É Mas normalmente Pontualmente vamos para lá Agora não estão aqui em volta As perguntas Olha, vocês devem ir lá ao fundo? Ou de cidade do pai? É Eu sei que é da reina Já vem ali outro É muito movimento Ah pois Olha, mas eu a dizer que vai lá ao fundo Mas não, este trava bem Olha, já vem outro lá ao fundo Mas é para aterrar Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas olha o símbolo Como está nítido Que vento Que vento Parece que vem Parece que vem de Marrocos Sabe? Não Não, eu estou a falar o vento Estou a sentir Epá, que espetáculo Que espetáculo Da maneira como está o tempo Parece que vai chover Mas não dá chuva Então